Agora é Dica 22 Ducos Caxias é uma cidade com receita de Estado. Nós precisamos ter parceiros do Estado, precisamos. Precisamos de parceria com o governo federal, mas nós podemos fazer muito com o que a gente tem, com o orçamento que a gente tem. Ducos Caxias é muito rico e tem condições de fazer muito mais do que está se fazendo. A novidade vem da gente. Esse é o nosso prefeito!